Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No último vídeo eu mostrei um pequeno kit improvisado de pesca e algumas pessoas pediram para eu mostrar melhor esse kit então hoje eu tive uma manhã livre na minha semana olha que loucura, uma manhã livre, peguei o carro e vim para o mato para tentar testar a eficiência desse kit pesca não é fácil, pesca é uma mistura de conhecimento, paciência, um bom local mas eu vim até a floresta onde tem um pequeno córrego para eu poder fazer um teste com esse kit para ver se realmente é eficiente, se vai beliscar alguma coisa ou não dessa vez eu vou procurar minhocas hoje nesse lugar que eu estou o chão está bem úmido tem locais de terra bem fofos, então eu vou usar minhoca lembrando que você pode usar inseto você pode usar uma rãzinha que você capturou no dia anterior coitada, mas é para uma situação de sobrevivência você pode utilizar borboletas, você pode utilizar baratinhas você pode utilizar grilos, você pode utilizar fruto você pode utilizar larvas, você pode utilizar uma série de coisas a minhoca é uma das mais eficientes, então eu vou fazer o teste hoje com minhoquinhas que eu vou procurar se eu não achar eu vou ter que arrumar outra isca aí então vem comigo nesse videozinho rápido aqui para eu poder testar esse kit, esse mini kit esse kit reduzido de pesca, vamos lá no último vídeo de pesca o solo do lugar que eu estava era muito duro aqui não, aqui é um solo úmido e ó, um indício de que tem minhoca você tem o humus da minhoca aqui então aqui compensa dar uma procurada para poder achar uma minhoquinha se eu não achar minhoca eu posso abrir os coquinhos de babassu e usar o gongo, que é a larva do bisu vou procurar aqui olha só e aí 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 3 já está bom Então o meu kit Ele é composto Eu fiz esse Esse envólucrozinho Serrando e colando Duas bocas de garrafinha pet Então o que eu tenho aqui Eu tenho uma boia que eu posso fracionar Não é necessário, mas como deu um espaço Eu coloquei Eu tenho chumbadas Poderiam ser substituídas por exemplo Por arruelas, mas como tinha espaço Eu coloquei Uma quantidade significativa De anzóis, eu vou usar anzóis pequenos Aqui, porque esse córrego Deve ter peixes pequenininhos E aqui eu tenho Vários metros de linha 25 e 35 Eu vou usar A linha mais escura 35 Vou pegar um pedaço generoso Eu vou usar um caniço ou uma vara Porque eu acho que dá mais controle Eu poderia usar a linhada Mas isso não me permite Colocar lá no meio Do córrego como eu quero E eu tenho um controle maior E evita ficar enroscando Em galhada Porque eu não vou puxar por baixo Só vou levantar Eu vou até me dar o luxo De usar uma boiazinha Então agora eu vou Colocar aqui Tirar agora o pedaço De linha que eu vou usar E vou fazer a amarração aqui Vou tirar, sei lá Vou tirar provavelmente Uns 3 metros Uns 3 metros Mais ou menos Dessa linha Bom, eu coloco Coloquei as minhocas Dentro do pote Enquanto eu estava aqui Amarrando o anzol Elas estavam dando maior Baile E mantenha sempre Tudo muito próximo Para uma questão de organização Uma amiga aí do canal Que estava assistindo Perguntou como é que eu faço Para amarrar Na vara A linha Olha, eu não tenho muito segredo Para as coisas não A galera gosta de complicar muito Eu não complico muito não Eu dou algumas voltas Aqui no entorno Fiz até uma covinha Uma valeta Para poder melhorar isso E finalizo dando Uma série de nós simples Nossa, mas pescadores profissionais Não fazem isso Ainda bem Porque eu não sou profissional mesmo Então Uma série de nós simples Eu sou o tipo de cara Que eu não gosto muito De dificultar as coisas não Fugiu de novo A metade da minha minhoca Olha só Rapaz Como é que pode Eu falo com vocês Minha minhoca foge Aqui E vamos lá agora E vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Dependendo obviamente da quantidade de isca que você conseguir e o tempo que você tiver Para quem está em uma situação ruim, a pesca sempre é uma opção interessante Uma opção relativamente fácil dependendo do que você tem a mão Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou trazer sim mais vídeos sobre pesca Um grande abraço a todos vocês E se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse vídeo aí, dá um like, inscreva-se aqui no meu canal se você ainda não é inscrito Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, valeu!